Horário, bitch, eu tenho horário Eu não tô com tempo pra perder mais Eu não tô com tempo pra chorar mais E como é complicado Tentar me moldar nesse mundo quadrado Eu só vejo entre luz, entre céus apagados Foco no tempo que tenho perdido E talvez eu te acho E talvez quando eu passo Pra perceber quando eles choram Pra perceber quando eles olham Desculpa por tudo evitado Tava pensando em você antes de pensar em mim Só que logo percebi que não era facinho Cine, vestiu minha love que eu só clean Não preocupa com despesa Manda foda-se junto da presa Lá no fim noturno tem uma luz Eu juro que ela tava acesa Te avistar como perigo Oh, tem mensagem no vestido Precisa ter muito juízo Pra não falar com o juiz Tô votando pelas quatro Tô votando pelas seis Tava lá em Amsterdã No dog, eu nem falo inglês Eu tava lá embaixo Tão som de caldo, meus amigos me escutaram Agora meus amigos escutam Que eu tô dentro do país, tipo Eleva no nível, eleva no nível Ela é bem Watch no kit, ela fala francês Isso é um topo que eu não voto pro cês Porque é um topo que eu não voto pro cês E cê lembra de tudo Ela é louca de tudo Pra loucura tem um mundo, yeah Me equivoquei Cê não era nada que eu pensei Nada que eu pensei Me equivoquei Mal ganhei tudo e já gastei do que eu peguei Ultimo mês Eu tô falando, eu equivoquei Os gringos de olho e nós que eu sei Já me notaram mais de vez Eu tô falando, eu equivoquei Não deu pra ver porque eu cortei Agora é uma de cada vez Eu tô falando, eu equivoquei Eu tô falando, eu equivoquei Eu tô falando, eu equivoquei Me equivoquei Yeah, 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 yeah Eu tô falando, eu equivoquei